O projeto Avaliação e Gestão do Conhecimento em Saúde para a Rede de Escritório de Projetos da Fiocruz foi um projeto idealizado a partir de um convite que surgiu da coordenadora do Escritório de Projetos da Presidência da Fiocruz para a elaboração de um projeto que se voltasse para os escritórios de projetos da Fiocruz. No processo de constituição do Escritório de Projetos, a gente recebeu apoio do Grupo do Lazer na construção da rede sociotécnica e do mapa lógico. Quando finalizamos o projeto, tínhamos muitos achados e também um grande aprendizado em termos daquilo que possibilitou a estruturação e a organização do Escritório de Projetos da Presidência da Fiocruz. As nossas atividades se caracterizam pelo mapeamento de redes sociotécnicas, pela caracterização desses escritórios, de suas funções e atividades e pelo desenho dos modelos lógicos de cada escritório. Estamos trabalhando com três escritórios de projetos distribuídos em diferentes unidades regionais da Fiocruz. Na cidade do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Recife, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. O estudo de alabilidade da rede de escritórios de projetos da Fiocruz tem se mostrado fundamental, principalmente para os escritórios regionais, pois tem nos dado a oportunidade de promover mecanismos de gestão organizacional e de interação com a rede de escritórios. Atualmente, os escritórios se encontram em estágios diferentes. Alguns mantêm todos os seus processos mapeados, outros ainda buscando ferramentas e sistemas. Esse método proporciona o mapeamento das interações actantes, que ajudará numa visão ampla, proporcionando os escritórios a se apresentarem uns aos outros, enxergando suas semelhanças e diferenças, proporcionando no futuro uma identificação de métodos e ferramentas que atendam em comum a Fiocruz. A pesquisa está permitindo a realização de um diagnóstico intra e interinstitucional do escritório de projetos, o que irá nortear um processo de avaliação e remodelagem dos processos de trabalho. Essa pesquisa nos fez olhar para dentro, os nossos pares, os nossos parceiros mais próximos. E tem nos permitido identificar o grau de desenvolvimento do nosso escritório e detalhar os nossos processos de trabalho, assim como o nosso portfólio e a necessidade de capacitação da nossa equipe de trabalho. Nós estamos trabalhando através da rede, em diferentes eixos, como formação, cultura organizacional e a estruturação dos escritórios do projeto em si. E através da rede a gente pode entender melhor essas realidades e discutir esse lugar institucional. Geralmente, esses processos de trabalho são bastante participativos e funcionam de forma muito próxima com os participantes do estudo. Nós nos dividimos para acompanharmos praticamente semanalmente todos os três escritórios de projetos de forma próxima por meio de oficinas e encontros virtuais e com o uso de ferramentas digitais de coleta de dados. Todo o processo de trabalho é feito de forma conjunta com os coordenadores e trabalhadores todos os escritórios de projetos e todos os instrumentos de pesquisa são validados com as equipes de trabalho. Temos esse projeto como um projeto extremamente relevante, mas também muito estratégico para os escritórios, não só por possibilitar uma melhor visibilidade desses escritórios e do quanto que eles vêm dando possibilidades de subsidiar melhor as pesquisas desenvolvidas dentro da Fiocruz e todas as suas demais intervenções, como também de fortalecer os escritórios nas suas ações, dentro da sua estruturação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.